Estudos do Brasil, Brasil, estudado no método. Olá, meu nome é Larissa, eu tenho 20 anos, moro aqui no Rio de Janeiro, sou carioca. A gente está aqui nos Arcos da Lapa. Eu me lembro bem do último jogo do Brasil na Copa de 2010. E tinha um telão e todo mundo estava muito empolgado para ver aquele jogo. Queria que o Brasil ganhasse, né? Só que o Brasil não ganhou, porque a Holanda jogou muito bem, o Brasil já não estava indo tão bem assim. Eu lembro que o Kaká estava jogando muito mal e todo mundo ficou triste. Bom, o passe do Robin para o Schneider foi muito rápido, porque quando a gente menos esperou, ele fez o gol. E ele fez o gol de cabeça, os dois gols foram de cabeça. Quebraram minha câmera, que estava no chão, dentro da bolsa, porque pisaram nela. Mas depois foi muito triste, eu chorei. Então eu fiquei triste, mas eu fiquei feliz pela Holanda, porque eu gostei do time, achei muito bom. Por mais que não tenha sido feito pelo Brasil, foi um golaço, assim. Foi um gol show de bola. Eles mandaram bem, não sei lá. Eu gosto da Holanda, eu conheci alguns holandeses, eu acho eles muito simpáticos. Por isso que eu comecei a torcer pela Holanda, porque eu acho que eles se parecem um pouco com os cariocas, no caso. De se dar bem com as pessoas, de andar de bicicleta, e estar sempre felizes, rindo. Se eu pudesse, eu ia para lá amanhã, para conhecer.